Piquenique na floresta Então o que é fazer? Quem pode resolver? A festa na floresta Então o que é fazer? Quem pode resolver? A festa na floresta Então leão bradou Alguém tem que ir lá na cidade Buscar um abridor de garrafas Para começar a nossa festa Ninguém se dispôs ao mandado do rei Então o que é fazer? Quem pode resolver? A festa na floresta Então o que é fazer? Quem pode resolver? A festa na floresta Então a tartaruga apareceu Eu vou! Eu vou! Mas ninguém come enquanto eu não voltar, tá? Tá? Ficaram a esperar a sua volta A fome foi apertando Os bichos não aguentando Sem festa na floresta A fome foi apertando Os bichos não aguentando Sem festa na floresta Já estava escurecendo Seis horas de espera Impaciente seu leão Reuniu a galera Vamos pegar um jacaré E fazer de seus dentes O nosso abridor de garrafas E começar a nossa festa Então o que é fazer? Agora é pra valer A festa na floresta Então o que é fazer? Agora é pra valer A festa na floresta Apareceu a tartaruga Olê, olê, olá Escondida atrás da pedra Não foi lá na cidade Apareceu a tartaruga Olê, olê, olá E começou a falar A bicharada Tá vendo? Tá vendo? Se eu tivesse ido lá na cidade Tinha ficado sem festa Então o que é fazer? Agora é pra valer A festa na floresta Então o que é fazer? Agora é pra valer A festa na floresta